Olá, se a minha hoje vem cantar uma mosquinha do meio ambiente. Vamos, amiguinhos, do nosso planeta cuidar, ele está só sozinho, só nós podemos curar. Vamos junto, amiguinhos, cuidar do meio ambiente, podemos sempre lembrar do planeta da gente. Vamos, amiguinhos, do nosso planeta cuidar, ele está só sozinho, só nós podemos curar. Viva o meio ambiente!